Pessoal, terminamos aqui a primeira corrida da inclusão, foi excelente, muitas equipes daqui da cidade, como a GM, a VR, a Acrage e tantas outras, e também de fora, de Pedra Lavrada, de tantos municípios, então foi um evento que trouxe muita gente para o esporte, para a corrida, que já é um esporte muito praticado aqui em Alagoa Grande, eu também corri, junto com muitas pessoas que também não fazem parte das equipes de corrida, e ao mesmo tempo, foi todo mundo correndo, todo mundo junto, em prol de uma coisa só, que foi a causa autista, que foi em prol da gente fortalecer a associação dos PCDs aqui em Alagoa Grande, para que eles possam dar melhor ainda, essa rede de apoio para as famílias, para as crianças, se Deus quiser, aqui para a Alagoa Grande. E pessoal, eu quero de novo agradecer a todos os apoiadores, os patrocinadores, e a todo mundo que se inscreveu, além do valor que foi destinado para a associação APCD, esses quilos de alimento aqui, foram vários quilos, pode filmar aqui, Matheus, um pouquinho também, que foram vários quilos, agora volto aqui para cá, que foram vários quilos, e a gente sabe que também vai ajudar, e muito, a essa causa, e a esse povo aqui em Alagoa Grande.